Primeiro, nós temos que comemorar a vitória. Quando se trata de vitória, não podemos pensar se jogou bem ou se jogou mal. O que vale são os três pontos. Acho que independente da maneira que jogou. Mas eu fiquei muito satisfeito com a atitude dos meus jogadores. Eles tiveram atitude. Às vezes você não vai conseguir jogar bem, mas você vai conseguir o objetivo. Nós tivemos a oportunidade de fazer o gol. Nós fizemos o primeiro gol e, mesmo tomando o gol, nós tivemos a atitude de conseguir ainda buscar o gol da vitória. Então, eu entendo que jogar bem é conseguir o objetivo. Então, acho que o nosso objetivo foi alcançado. Jogar bonito é outra coisa. Jogar bonito e perder jogo, eu não sou a favor. Porém, se a gente conseguir as duas coisas, ótimo. E eu fiquei satisfeito com a atitude dos meus jogadores, porque em nenhum momento eles desistiram. No último jogo, nós tivemos a dificuldade de tomar quatro gols, porque a partir do momento que nós tomamos o segundo, acabamos nos perdendo. Deixamos de jogar o futebol e buscar o gol de empate. E hoje foi uma atitude totalmente diferente. Então, eu parabenizo todos os meus jogadores pela atitude que eles tiveram e fiquei orgulhoso deles. Parabéns, Paulinho, pela vitória. Segundo jogo seu, primeiro foi uma derrota. Hoje uma importante vitória. O elenco do Ferroviário, já tem o ponto do Paulinho Kubayashi ou você ainda pensa em mais reforços para essa equipe? Nós precisamos reforçar. Eu acho que quando se trata de Série C, é uma competição difícil. Nós não podemos nos acomodarmos com uma vitória, né? Acho que a vitória veio em consequência daquilo que nós fizemos no decorrer da semana, mas nós entendemos que precisa reforçar, precisa melhorar. Eu tenho certeza que os atletas que aqui estão vão nos ajudar bastante, mas nós precisamos trazer alguns também para completar aquilo que nós entendemos que precisa para a Série C, para nos reforçarmos cada vez mais. Os que já chegaram, já lhe agradaram? Eu conheço muito bem Romarinho, conheço bem Renan. Estiveram comigo no América de Natal, tiveram comigo no Capital. Eu sei que eles são capazes de conseguir jogar um futebol melhor. Quando se trata de estreia, é lógico, sempre que tem uma dificuldade, mas eu fiquei satisfeito pela luta deles. Mesmo não jogando aquilo que eu sei que eles são capazes, eles brigaram com o grupo, tentaram lutar com o grupo. Talvez o Renan até um pouquinho mais, chegou em cima da hora agora e mesmo assim suportou os 90 minutos lutando, brigando e ajudando os companheiros. Então, eu acredito que eles ainda vão evoluir bastante e vão nos ajudar. Olha aí, pensando no Londrina, já para o próximo sábado, você acha que isso dá um gás a mais em relação ao grupo? A gente conversou na semana passada sobre a questão psicológica, a importância de trabalhar isso. Você acha que isso vira essa chave psicológica e também o apoio da torcida, já que a gente viu aqui que mesmo como visitante, a torcida compareceu, se fez presente e fez Fecha Bonita? Bom, a torcida, eu sempre falo que desde o ano passado, eu sou muito grato e satisfeito com a torcida. que ele sempre me apoiou, sempre ajudou bastante, incentivou e hoje, toda dificuldade que nós encontramos no começo, eles ainda gritaram, depois apoiaram e viram que a nossa equipe estava lutando, eles estavam sempre ajudando. Então, a torcida realmente ajuda bastante. Em relação à virada de chave, lógico, o jogo nos traz aí uma mudança, principalmente na tabela, mas eu acredito que esses jogadores começam a ter um pouco mais de confiança. Não significa que nós já estamos prontos para competição, para brigar por alguma coisa maior, mas nós temos que ter a sabedoria e inteligência, que dependemos ainda de muito trabalho. Quando se trata de uma vitória, nos dá um pouco mais de tranquilidade, mas isso não é o suficiente para que a gente consiga os nossos objetivos daqui para frente. Quais foram os pontos positivos e os negativos do seu time, Paulinho, hoje? Eu acho que o positivo foi a luta, o empenho, a dedicação, a entrega de todos eles, eles se entregaram e eu sei que nós ainda precisamos melhorar bastante, principalmente quando se trata da parte tática, até mesmo técnica. Algumas vezes nós precisamos da parte técnica de alguns jogadores e eu sei que eles podem ainda mais e a gente entende que tem os momentos que precisam evoluir, mas eu fiquei muito satisfeito com todos eles, pela entrega e pela dedicação. A gente viu o destaque hoje, Paulinho, do Douglas Dias, o goleiro fez grande defesa, mas assim, o Gabriel Martins é uma reserva de luxo? Bom, aquilo que eu falo, nós não temos reserva, todos eles são importantes. O Gabriel, comigo, ano passado, jogou bastante, teve um momento que ele ficou de fora, mas entrava e resolvia, então eu falo que eu acredito muito no Gabriel, até falo para ele, o Gabriel é uma peça importante para a gente, então eu não falo que o Gabriel é reserva e o titular, eu falo que são eles que se escalam. E jogo que a gente precisa, hoje era um jogo que a gente precisava, talvez, de um atacante que ajudasse mais na marcação, que não é o caso do Gabriel, eu coloquei o Marcelinho e do outro lado eu coloquei um lateral, até mesmo junto com o outro, para tentar fechar mais o lado direito que eles atacavam mais, então foi mais estrategicamente falando e aí aos poucos a gente vai entendendo, cada jogo é uma história, cada jogo a gente precisa de um atleta, dependendo da posição, então por isso que eu falo que todos eles são titulares. Aí uma função que eu não queria era de treinador, viu Paulinho, porque quando o jogo estava 1x1, aí você de repente estava com o Marcel, estava com o Geilson, com o Ralf, com o Bucá de Valente, o torcedor, eita, treinador burro, enchendo o time de volante e de zagueiro, e o time precisando da vitória, e o Ferroviário venceu. Que mágica foi aquela? Zagueiros, volantes e o time ficou mais ofensivo. Bom, é que o torcedor sempre entende do futebol, né? E o burro realmente é o treinador, mas a estratégia era justamente colocar mais velocidade, porque eles estavam me atacando bastante e estavam ficando vulneráveis, então eu tenho que aproveitar essa parte que eles ficam mais vulneráveis, se eu não deixo eles chegarem no meu gol e com um contra-ataque, com uma velocidade, eu consigo fazer. Então eu usei a velocidade do Gabriel, do próprio Ciel, que estava inteiro ainda na partida, foi uma excelente partida do Ciel, por incrível que pareça que ele não tenha feito o gol, mas eu valorizo muito a luta do Ciel. Desde o começo até o fim, ele lutou bastante, ele deu passe para o Marcelinho e ali foi numa velocidade. Então assim, a estratégia que nós utilizamos, principalmente pelo fato de eles estarem entrando por dentro, nós tínhamos que fechar o meio. E aí eu coloquei esses volantes justamente para fechar, mas eu não deixei de usar a velocidade, que eu tinha a velocidade do Marcelinho, que eu falei que eu coloquei ele como ala, do Gabriel também ajudando ele e o Ciel, lógico, pegando com inteligência, pegando essa bola e conseguindo arrastar. Então eu falo que não quero os méritos para mim, mas eu acredito que esses méritos são dos jogadores, que eles fizeram aquilo que eu acreditei e nós conseguiríamos pegar o time deles desarrumado e fazer o gol. Olha, dificilmente eu já vivia assim, estressado em alguma situação de jogo e hoje eu pude perceber que os nervos estavam um pouco mais aflorados. Conta um pouco para a gente o que aconteceu, porque a gente ficou na dúvida de fato do que rolou tanto burburinho aqui embaixo. Bom, na verdade, aquela falta, o juiz deixou correr. Não tem vai para você voltar e dar uma falta. Então, como ele deu sequência, depois o Bandeira falou que foi falta e ele mandou voltar uma jogada que eu roubei a bola. Até então eles estavam jogando e estava tudo certo. E aí, quando nós roubamos a bola, ele parou para dar falta. Então, eu achei que ali ele foi infeliz nessa situação. Não quero julgar a arbitragem, mas se tivesse VAR, eu até entendo que ele poderia parar se a bola saísse. Mas a bola estava em jogo. Eu consegui roubar a bola. Talvez seria até um contra-ataque para mim. E ele parou para dar falta e aí saiu o gol do adversário. Então, não tem como a gente não perder ali, às vezes, um pouco da paciência com uma situação dessa. Mas eu entendo que, assim, a gente tem que tentar ter o equilíbrio para poder visualizar justamente o que nós vimos no momento que eles estavam tentando atacar. A gente ficou vulnerável. Se eu não tiver esse equilíbrio, a gente não consegue fazer o que nós fizemos, que foi o gol e conseguir a vitória. Esse seu esquema hoje, inclusive, baratinou a minha cabeça. Eu vi o Alisson no meio-campo, de repente, no ataque. O Ralf no ataque. Ou seja, jogadores de defesa dando ajuda potencial no ataque do Ferroberto. Que esquema é esse, hein, Paulinho? Bom, aquilo que eu falei, né? Nós tínhamos três zagueiros e um para ficar ali na contenção na frente. Quando eles baixarem a linha, nós tínhamos que atacar. Nós não podíamos ficar presos ali atrás com cinco, seis, sete jogadores. Esperar só a velocidade do Ciel, do Gabriel ou do Marcelinho pelo lado. Então, quando nós tínhamos a oportunidade de marcar um pouco mais em cima, nós tínhamos que adiantar, principalmente, um dos volantes. Então, não é volante de contenção só para ficar marcando. Então, às vezes, o torcedor enxerga um volante, mas não sabe qual é a função do volante. Então, é uma função. O próprio link é um segundo volante, mas o link está sempre dentro da área. Então, são situações que a gente pede para os volantes. Mesmo jogando como um volante, ele tem que pisar na área, ele tem que dar opção. E quando eu tiver que marcar uma linha um pouquinho mais alta, eu saio de um lado, o outro tem que encaixar para não deixar o adversário subir. Então, eles souberam fazer muito bem. Por isso que a gente tem essas opções de saber que temos volantes, mas nem sempre ele vai ficar ali só marcando. Sobre o esquema em relação a mudanças, você trouxe o Romarinho como titular, depois tirou. Como é que você avalia a estreia do atleta que chegou recepimentar o grupo e vem para trazer esse peso a mais para o ferroviário? Bom, aquilo que eu falei, né? O titular são eles que vão mostrar para mim que são titulares. Não é porque eu trouxe ele que ele tem que ser titular. Tem os jogadores que estavam comigo aqui que foram campeões. Tem que ser titulares. Não, são eles que vão mostrar a evolução deles. É lógico que eu acredito no futebol do Romarinho. Eu sei que hoje ele não conseguiu fazer o que ele é capaz de fazer, porque eu não trabalhei com ele só no capital. E sim, trabalhei com ele no América também. Então, eu conheço o Romarinho já há alguns anos. Eu sei da capacidade de trabalhar com ele também no Motoclube. Então, assim, são vários clubes que eu já trabalhei com ele que eu entendo que é um jogador que pode fazer um pouco mais. E eu tenho certeza que ele vai nos ajudar. Agora, a titularidade, tudo depende não só dele, mas como todos, como eu acabei de falar do Gabriel, que é uma peça importante também que nos ajuda. E a gente vai procurar aí fazer com que eles venham evoluindo cada vez mais e tendo o trabalho coletivamente falando com todos os jogadores e dentro de campo se ajudar. Próximo compromisso, Londrina. Fator casa importante. Você conhece o adversário? Eu dou um passo de cada vez, né? Então, eu estudei bastante o Floresta, agora eu vou me dedicar no Londrina. Lógico que a gente sempre assiste os jogos, vê, mas uma coisa é você ver, outra coisa é você estudar. Então, a gente vai estudar agora com mais detalhes, né? Para saber o que a gente precisa, não só para a gente surpreender o adversário, mas também para que a gente não deixe que o adversário nos surpreende. Então, o trabalho vai ser feito essa semana, para que no sábado a gente consiga, quem sabe, dar sequência na competição, somando pontos, como a gente vem fazendo agora daqui para frente. Espero que a gente consiga somar pontos também jogando em casa e que os jogadores nossos começam a entender que o fator casa tem que prevalecer, sim. Falei, você que valoriza tanta torcida, faz um convite especial para esse jogo, já que teve essa vitória com os três pontos. É o mandante da partida de sábado, tem tudo para que o PV esteja cheio. É, o torcedor sabe o quanto eu sou grato ao torcedor. Eu valorizo muito aquele que vem, aquele que apoia, aquele que torce, que nos dá um incentivo maior. Por isso, eu peço que o torcedor agora, principalmente, acredite nesse jogo contra o Londrina, que a gente vai lutar com a camisa do Ferroviário, a gente vai buscar e tentar mais uma vitória. Então, eu peço que ele venha, nos apoie, acredite no nosso trabalho para que a gente possa incentivar esses jogadores a entender o que é vestir essa camisa do Ferroviário. Vestir a camisa do Ferroviário é vestir uma camisa de um time competitivo, um time, como eu falei, um time grande aqui no Nordeste e a gente tem que valorizar isso. Vamos lutar bastante para a gente conseguir o nosso objetivo nesse ano agora do Brasileiro na Série C. Então, venha, torcedor, nos apoie, nos ajude, que você é uma peça fundamental para a gente. Duas perguntas em uma. Primeira, você jogou com dois laterais canhotos. O Wesley estava no banco de reservas. Queria que você falasse essa engenharia. Dois canhotos sem um lateral destro. E outra, o Naldos chega para ser titular ou está satisfeito com Rocha e Alisson? Aquilo que eu falei de titularidade depende deles, né? Então, aos poucos, a gente vai construindo. Eles precisam ir evoluindo também. E aí, a gente entende da maneira que a gente tem que jogar. Ou com três zagueiros, ou com dois zagueiros. Isso daí vai depender deles. O fato de ter jogadores canhotos. No final, nós tínhamos os dois, o zagueiro que entrou também, com mais o Geilson, com mais o Renan, com mais o Marciel, com mais o Matheus. Então, assim, tinham vários canhotos. Mas a gente não pode pensar que o fato de ser canhoto fica penso. Muito pelo contrário, nosso time jogou até mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Mas quando caía no pé deles, eles conseguiam fazer o time jogar. Então, acho que o importante é a gente entender que quando nós precisarmos desses jogadores, independentemente de ser destra ou canhoto, ou quantos canhotos tem, a gente tem que tentar um equilíbrio para que a nossa equipe consiga envolver os adversários. Ok. Canhoto é diferenciado.